A Prefeitura de Juar, através da Secretaria de Educação, está realizando uma reforma na quadra poliesportiva da Escola Rui Barbosa, na Catuaí. O projeto de reforma da quadra contempla construção do piso, pintura e instalações elétricas. Em breve, alunos da Escola Municipal Rui Barbosa contarão com uma quadra poliesportiva toda reformada e terão melhores condições para as práticas esportivas. Secretaria de Educação, Prefeitura de Juara.